É meus queridos, hoje 3 de janeiro 2024, aqui no sudeste, amanheceu com muita chuva. Então ele está colocando, agora eu estou contando, e aí eu estou contando, se você me desgaste? Sim, você sabe que o meu vencedor é que está trabalhando em cada um dos anos? Obrigado. 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 Obrigado.